Uma mulher de 25 anos, ela ficou ferida depois de cair e ser atingida, perfurada e encravada por um vergalhão. Olha, gente. Ah, seu Deus do céu, é... Ah... Segundo o corpo de bombeiros, a barra de aço... Eu não gosto nem de lenço. Ah... A barra de aço penetrou aproximadamente 15 centímetros na perna da vítima. Ah, que isso. Deixa eu chamar o Miguel Braz aqui pra ele contar detalhes. Ô, Miguel, eu não gosto desses negócios. Você que vai falar aqui. Boa tarde pra você, meu amigo. Ô, Nico, boa tarde pra você. Boa tarde a todos que acompanham a gente pelo Balanço Geral. Este caso vem da cidade de Santa Rita de Minas, cerca de 130 quilômetros aqui de Governador Valadares, viu? Este caso mobilizou os militares do Corpo de Bombeiros e os profissionais do SAMU. Segundo a ocorrência da corporação, a mulher acessava uma residência quando sofreu uma queda de própria autora. E durante essa queda, ela acabou sofrendo este ferimento. A barra de ferro, o vergalhão 3 oitavo, acabou perfurando a perna dela. Portanto, os militares do Corpo de Bombeiros utilizaram uma ferramenta, cortaram a barra de ferro presa ao concreto e, consequentemente, retirou a perna da mulher. Ela foi encaminhada consciente e orientada ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora na cidade de Caratinga, município bem vizinho à Santa Rita de Minas. A corporação ainda informou que houve uma hemorragia no local. Portanto, Nico, além dessa barra de ferro, deste vergalhão que penetrou na perna da mulher, os bombeiros cortaram esta barra e também outras pontas de outras barras de ferro que estavam no local. Tudo isso a fim de evitar que outros acidentes semelhantes aconteçam neste local. E é claro que a gente estima melhoras para esta mulher de 25 anos. Mais uma vez, só lembrando que este caso vem da cidade de Santa Rita de Minas. Nico, obrigado, Miguel, por sua informação. Primeiro lugar, a gente presta solidariedade à pessoa que sofreu um acidente, que é uma ferida terrível, que eu não gosto nem de ficar imaginando aqui, que me dói o estômago. E parabenizar a equipe do bombeiro pelo atendimento. E mais que isso, parabenizar o Corpo de Bombeiros, por além de atender e prestar esse socorro, eles terem a iniciativa de cortar as barras, que não é a função do Corpo de Bombeiros, mas de outros departamentos da nossa sociedade. Se está em uma via pública, compete a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos daquela cidade. Porque está passando ali todo dia, está vendo o concreto caiu e o ferro está exposto. Por que ninguém cortasse isso antes? Por que ninguém cortou antes, né? Eu estou errado, diretor, de ficar perguntando essas coisas, não. Podia alguém ter cortado ali antes, passava todo dia. O teu irmão, o Éder, meu irmão do meio, ele sempre coloca garrafa pet nesses negócios de barra assim, sabe, diretor? É isso que é com medo, tanto sobrinho que nós temos, né? Eu tenho neto, aí chegou no churrasco de família, vai ver meu irmão, coloca garrafa pet nesses negócios para não ter esse acidente. Mas o gestor público passando alguém no local ali, que presta serviço para o município, ó, ô prefeito, eu estou fulano de tal, podia cortar aquele trem lá, que trem vai dar um acidente, hein? E de fato, deu. Agradeço o Miguel Brás e nem dei tchau para ele, né? Ah, Miguel, boa semana de trabalho para você, meu filho, que você trouxe um trem que embolou meu estômago aqui. Não gosto de falar desses negócios? Não gosto de furar, sangue, cruz-credo.